Pessoal, são 5 horas da tarde, estou aqui no centro de Holândia e a chuva está chegando ali, no setor norte. Dá para sentir o cheiro dela aqui, mas está gostoso, hein? Está bom para quem está em casa tomando cafezinho com pão e manteiga, um queijinho, mortadela, essas coisas que brasileiro gosta. Daí eu também, né? Olhem só, que bonita, que bonita que está a cidade, todinha nubrada, o povo já animado com o Natal chegando, muito legal mesmo. O povo agora correndo com medo da chuva. Pessoal, já acendendo os faróis aí, escurecendo em apenas 5 horas da tarde. Deus, pedimos a Deus que prepare chuva, chuva mansa. E aqui o prédio mais famoso de Holândia, o edifício Gibin. Tem um outro nome lá, mas é alemão, fica difícil de me lembrar. Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, dêem um like, compartilhem. Inscrevam-se no canal. E boa chuva para todos.